Eu ando caído, correndo na contramão Cansado de tudo Sorrindo pra todo mundo Quem vai dizer Que nada é proibido Em busca de satisfação Na, 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 na Tudo vai valer a pena Na, 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 na Tudo tem que valer a pena Na, 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 na Eu vou fazer valer a pena Na, 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 na O espaço e o tempo A razão Qualquer quarteirão Um beijo na boca O calor, a respiração Yeah, yeah, yeah Quem vai dizer Que nada é proibido Em busca de satisfação Na, 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 na Tudo vai valer a pena Na, 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 na Tudo tem que valer a pena Na, 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 na Eu vou fazer valer a pena Na, 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 na Na, 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 na Vai valer a pena Nanananana, nananana Tudo tem que valer a pena Nananana, nananana Eu vou fazer valer a pena Nananananana Nanananana, nananana Nanananana, nananana Na, 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 na Eu vou fazer valer a pena Na, 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 na